Retire o seu dinheiro Determinou os dados de emergência em Portugal, mas a cautela continua a ser a palavra de ordem. Olha, está agora? Estava ansiosa de querer ir às lojas, que eu gosto muito de ir às lojas. Ver gente na rua. Mas realmente tem tudo de começar a movimentar. Estamos aqui para tentar organizar os espaços para um novo recomeço, uma nova forma de trabalhar, que não vai se tornar ao mesmo tempo, e depois vai ser para um desenho. Obrigado.